Música Três Utopias Contemporâneas é uma obra de Francis Wolff. O autor traz uma reflexão sobre os males da atualidade e apresenta três utopias, a pós-humanista, a animalista e a cosmopolítica. Buscando a ética da justiça, o autor propõe que a última seja seguida e que haja trocas e reciprocidade dentro da sociedade. O livro defende, portanto, a abolição das fronteiras e a adoção da ideia de concidadãos. Três Utopias Contemporâneas é mais uma produção da editora Unesp. Música 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 Música